Abertura Olá, eu sou o Valmir Tomasi Cardoso, coordenador da área de Astronomia e Espaço da Campus Party, área essa que está voltando. A gente tem muita novidade. Esse ano na Campus nós teremos vários destaques em Astronomia e Espaço, entre eles oficinas para observação do céu, para uso de software livre de Astronomia dentro do seu computador. A gente também vai fazer uma viagem pelo espaço usando uma série de novas tecnologias. Tecnologias essas que estão aí disponíveis, mas muitas vezes você não sabe usar. Por exemplo, como usar o céu dentro do seu bolso, no seu celular. É um jeito. E como dispensar o GPS e fazer observações e medições com o céu de verdade? Tudo isso você vai ver na Campus Party. Abertura 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 Abertura